Pessoal, hoje 30 de abril de 2017, fazendo meu cooper, passando aqui pela rua Jurandir Nunes Aqui no bairro da Sapiranga E entrando aqui na rua Marcelino Lopes Aqui na Sapiranga, rua Marcelino Lopes Aqui próximo a um grande colégio, aqui no bairro da Sapiranga Aqui nesta rua pavimentada, eu me deparei aqui com Com essa montanha de lixo Mas lixo em Fortaleza, infelizmente, é um negócio sério Mas eu tomei um susto muito maior Quando eu vi aqui dentro do terreno Aqui parece que era uma casa, né? E tem aqui um terreno E uma piscina aqui abandonada Então, estou entrando aqui porque não tem porta, não tem muro Deve ter muita mosquita dentro aqui Então, nesta época de dengue De chikungunya De zika Zika, né? E de todo tipo de doença E onde falta Rede hospitalar Leitos de UTI Essa semana, uma senhora aqui em Fortaleza morreu Porque ele foi negado Uma UTI, né? Não tinha UTI para ela Ela foi para a justiça E não conseguiu Então, está aqui Problema seríssimo aqui Colocando a vida Dos moradores aqui Dessas imediações Olha aqui, as casas As pessoas pensam que estão seguras Não sei só, não tem jeito não Já fiz muita denúncia Já fiz muita denúncia aqui, né? Ah, a filha daquela senhora já fez O Rafinha da televisão Há quanto tempo? Mais de dois anos Mais de dois anos Aí a prefeitura orienta aqui todo mundo Das suas casas Não, você não vê aquelas propagandas, né? Sim Cobre do seu vereador Que esporra de vereador, rapaz O vereador aqui eu ziei Eu me abatei duas vezes para fazer limpeza aí Quem me paguei as cocheias sou eu Para perguntar aquela senhora Aí essa piscina abandonada aí O que deve ter de mosquito da dengue aí? Os funcionários que vieram em mim para ir Saíram tudo doentes Foi mesmo? Tudo doentes Aí o negócio é sério Aqui é a Regional Seixo Tem que tomar providência urgente Já fui na Regional Aquela senhora daquela casa Há umas três vezes E aqui é próximo Aqui é um grande colégio Aqui de Fortaleza Então aqui está todo mundo em risco aqui Como é seu nome? Heraldo Os quilômetros é minha casa aqui Heraldo, então Aqui eu vi Você tem uma moto grande aí Uma vez eu vi você, né? Rapaz, então aqui está todo mundo Aqui é um risco de vida Para todo mundo Um risco de vida É um risco de vida Quer dizer Não adianta você cuidar na sua casa Para não ter um jarro com água Nada Se aqui você tem uma piscina Com mosquito da dengue Então, pelo amor de Deus É um viveiro É um viveiro Então vocês curtam Comentem Compartilhem Para chegar ao conhecimento Do secretário da Regional Ou do prefeito de Fortaleza Porque isso aqui é um risco Para todo mundo É um risco de vida É um risco de vida É um risco de vida